E por esse motivo, o banco de dados está derrubando o seu score. E isso a Serasa falou para ele. Então você imagina, o sistema sabe tudo sobre você. Sabia até então que o cara não tem mais carro. Que o cara não cuida da saúde financeira, do patrimônio dele. Para você entender onde que nós estamos chegando. Devido a modelagem de dados estatísticos. Cara, eu falo para vocês. Quem tem instrução, quem tem conhecimento, sabe o que é bom. No nosso canal, por exemplo, raramente uma pessoa quer ter o The One. Raramente alguém quer ter esse cartão. Porque a pessoa sabe que dói no bolso 4 mil reais. 4 mil reais, eu pego esse cartão americano. Muitos de nós vamos pedir um cartão. Dois cartões. Três cartões. Para muitos. Para muitos. Tá? Pedir um cartão de crédito. Black. Pedir um cartão do C6 Bank. Um cartão do Nubank. Um cartão do Next. Um cartão do BMG. Um cartão do Cicobi. Um cartão do Cicred. Um cartão da Caixa. Né? Gente. Presta atenção. Muita atenção com isso daí. Você sabe muito bem, como eu sei também, que se você tem uma educação financeira e você tem controle financeiro, você não vai cair em tentação de ter dois ou três ou quatro ou cinco cartões de crédito. Só que você sabe, como eu sei, como todos sabem, que a primeira situação que vier acontecer comigo, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar todos os cartões de crédito que eu tenho e mandar ver nesse cartão de crédito. Eu vou detonar esse cartão. E tô nem ligando pro meu nome e ir para o SPC. Porque é assim que nós pensamos quando eu tenho um da onde tirar. Né? E se eu tenho esse cuidado com a minha saúde financeira, eu não vou por esse lado. Porque eu te garanto o seguinte. Se você tem e vai fazer isso, vai acontecer uma coisa com você. Se você não tem, você tem que se virar para arrumar, para tentar resolver. Então, o cartão de crédito, ele pode levar você ao endividamento? Lógico que pode. Eu tenho vários amigos do canal aqui, colegas, que pagam anuidade de três, sete, oito, dez cartões de crédito. E a nossa preocupação em ter esses cartões de crédito com um volume muito alto, é você cair nessa situação. Porque um cartão como esse, custa 95 dólares. Um cartão como esse, custa 1.400 reais. Um cartão como esse, ele custa 1.680. Um cartão como esse, custa 985. Um cartão como esse, custa 980. Um cartão como esse, custa 980. Um cartão como esse, custa 1.200 reais. Um cartão como esse, custa 750 reais. E um cartão como esse, custa 750 reais. Então, a gente não percebe que os cartões de crédito guardados com a gente, tá me levando isso daqui. Só que quando acontece, esse valor que você tá vendo aí, 12 parcelas de 820 reais, pra quem ganha 5 mil reais, cara, é uma loucura isso na sua vida. Se você não perceber que você está tirando pra pagar uma anuidade de um cartão de crédito, e que esses 9 mil, ele poderia estar aplicado e todo ano, se você pegar 989.850 vezes 10, sem juros nenhum, você já tem aqui quase 100 mil reais. Se você pegar que 9 mil reais, você poderia estar ganhando uns juros de 1.260 por ano, 10 mil reais, ganhando 1.260 por ano, você teria mais que 100 mil reais nesses volumes que eu acabei de mostrar pra você aqui. Só que a pessoa não consegue entender. Eu quero ter esse, 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 porque esse faz isso, esse faz isso, não é assim que funciona. Por isso que eu falo pra vocês terem 2 ou 3 ou 4 cartões, por quê? O cartão de crédito, ele é um cartão bom. O volume dele é legal. Mas nem todos os cartões são bons. O que a Porto tem, que o Dux não tem? O que o A Eterno tem, que o Dux não tem? O que o The One tem, que o Dux não tem? O que o Grafene tem, que o A Eterno não tem? O que o Amex do Bradesco tem, com o Amex do Santander? E por que você se sujeita a pagar uma anuidade de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais para o Brasil e você não se sujeita a pagar uma anuidade de mil para o americano? Então, são coisas que você precisa se perguntar. E por que você está fazendo isso? Porque, às vezes, você vai ter uma dor de cabeça pra tentar conseguir a isenção. Por mais que a gente explica como que faz e tal e tal, nem todos vão conseguir. Primeiro, tem gente que abriu conta agora, nunca usou o cartão, quer isentar a anuidade. O banco vai falar não pra você. Ah, eu quero o Eterno. Pegou o Eterno. Você não vai isentar a anuidade. Ah, eu peguei e dei o One. Cara, você vai pegar o cartão, mas você não vai isentar a anuidade. Você vai se queimar com o banco. Porque o banco vai te dar um cartão de crédito, que é de alta renda. E vai chegar o cartão, ele não vai te isentar a anuidade. Você vai pedir pra cancelar o cartão. O que vai acontecer com o seu histórico com o banco? Tá lá, cancelado, deu o ano. O cara não tem perfil. Aí o banco vai e te retira limite. Você não percebe por quê. Lembra do Estatística de Score? Cred Behavior Score. Lembra disso? Cred Behavior Score. Modelagem de dados. Tudo que você faz, o sistema sabe. Hoje, estava falando com um colega meu, e ele falou assim, Leandro, eu liguei na Serasa, e a Serasa falou assim que o sistema estava errado, sim. Só que uma coisa aconteceu. Eu não faço mais consultas com as empresas que cuidam de carro, de casa, e as corretoras. E meu score caiu muito. Meu score caiu muito. E aí o Serasa falou pra ele o seguinte, olha, nós estamos puxando aqui, e nós percebemos que nos últimos dois anos, você não demonstra querer cuidar do seu patrimônio. E por isso, nós não temos informações positivas sobre você, por esse motivo, o banco de dados está derrubando o seu score. E isso a Serasa falou pra ele. Então você imagina, o sistema, ele sabe tudo sobre você. Sabia até então que o cara não tem mais carro, que o cara não cuida da saúde financeira do patrimônio dele. Pra você entender onde que nós estamos chegando, devido a modelagem de dados estatísticos. Então, a gente tem que ter essa cautela, esse cuidado, esse carinho com a nossa saúde financeira. Porque pra onde nós estamos indo, é sem volta. E aí você vê uma pessoa com 10 cartões, com 20 cartões, e ela não sabe trabalhar o cartão de crédito. Ela tem 10, mas não sabe trabalhar com o primeiro cartão. E a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho com a saúde financeira nossa. E por isso, eu trouxe esse assunto com vocês, pra vocês saberem que vai acontecer de ser lançado outros e melhores cartões no mercado. O que pode ser feito é você dar upgrade no seu melhor. Não você ficar buscando cartões de crédito, a rebelia, e ficar com todos na carteira, e você pagando anuidade de todos esses cartões. Agora, a pessoa tem um monte de cartão, não pagando anuidade, legal, show de bola. O que ele vai perder com isso? Ele não usa o cartão, tá guardado. Ele não tá endividado, ok. Qual é o problema? Nenhum. Mas a pessoa que não sabe trabalhar, é um problema gravíssimo. Então, só pra gente alinhar isso, sobre o que tá acontecendo e o mercado tá aquecido desse assunto, ou porque vai chegar novos cartões daqui uns dias, e as pessoas estão atrás. Você pega esse grafene aí do C6 Bank, a galera quer esse cartão. Cara, eu falo pra vocês, quem tem instrução, quem tem conhecimento, sabe o que é bom. No nosso canal, por exemplo, raramente uma pessoa quer ter o The One. Raramente alguém quer ter esse cartão. Porque a pessoa sabe que dói no bolso 4 mil reais. 4 mil reais, eu pego esse cartão americano. 5 mil reais, eu pego esse cartão.